Seja bem-vinda a mais um Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pedras naturais para piso. Isso mesmo, aquelas pedras mais rústicas que muita gente gosta, principalmente quem gosta do estilo rústico, ou quem tem área externa, normalmente com piscina ou com muita grama e que gosta de um piso mais resistente, tá? Então a gente vai falar sobre pedras naturais que você pode usar na sua área externa e algumas vantagens para você aderir a esse tipo de material. Bora para o vídeo? Mas antes, aproveita a vinheta e arquiteto like no seu Arquitube preferido. Vou apresentar para você quatro tipos de pedras naturais que você pode usar para o piso. A primeira pedra que eu vou mostrar para você é a madeira rosa. Lembrando que todos os materiais naturais, eles não têm um padrão exato. Não tem como você comprar todas as pedras idênticas, porque elas são retiradas da natureza. Então cada pedra vai ter um desenho único, mas elas seguem o mesmo padrão de cores, de linhas, de ranhuras, tá? Essa aqui é uma amostra pequenininha e é uma pedra madeira rosa. A segunda pedra que eu vou mostrar para vocês é o branco codorna, que ele é muito escolhido também. Em alguns lugares ele tem um tom mais branco, em alguns ele tem uma manchinha vermelhinha, umas pintinhas de cinza, mas ele é um piso claro para quem prefere, puxado para o branco, mas não 100% branco. Aliás, qualquer piso muito, muito claro que você colocar em uma área onde bata muito, muito sol, pode ser que você se arrependa depois, porque o sol vai refletir muito ali e ficar de olhos abertos pode ser um pouquinho difícil. Então é sempre bom, se você for escolher um piso claro, que ele tenha manchinhas, que ele tenha outros tons junto com ele, tá? A terceira pedra que eu vou mostrar para vocês é a pedra biracema. O pessoal gosta muito dela, inclusive eu uso muito nos projetos, tá? Normalmente ela tem esse tamanho aqui, ó, ela é bem vendida em um formato retangular, tipo tijolinho. E eu gosto muito de usar ela porque custo-benefício dela é muito bom com relação às outras pedras, mas ela tem um preço muito bom e ela é ótima para calçadas, rampa de garagem, locais inclinados, qualquer uma dessas aqui, ó, com tratamento natural dela, ou rústico, né, bem áspero, vai ser boa para esse tipo de área, tá? Mas essa aqui é sem dúvida, pelo menos aqui em Belo Horizonte região, a que tem o preço mais acessível, tá? Que é a pedra miracema. A pedra que eu vou mostrar para vocês é a pedra São Tomé. Esse pedacinho dela aqui está praticamente sem desenho nenhum, então até para mostrar, eu vou colocar uma imagem aqui atrás para vocês conseguirem ver melhor como é que é a pedra São Tomé. E ela é muito usada também porque ela também tem um preço muito bom e ela é um bedzinho, né, que é uma cor que as pessoas gostam muito de usar nas áreas externas, né? As casas que têm um estilo mais rústico, assim, que são um pouquinho mais antigas, que já tem mais de 30, 40 anos, a maioria usa a pedra São Tomé em piso de área externa. Uma curiosidade sobre a pedra São Tomé é que ela é extraída aqui de São Tomé das Letras em Minas Gerais. Tá, Cris, lindas essas pedras, pedras naturais, mas e aí, quais são as vantagens de eu ter uma pedra natural na minha área externa? Primeiro, antiderrapante. São antiderrapantes naturais porque elas têm essas texturas, essas ranhuras. Deixa eu ver se de lado dá para mostrar, tá vendo? Elas são antiderrapantes naturais, elas são ásperas, tá? Então, essa aqui é a grande vantagem, tá? Porque chove, molha, a gente lava e, como ela é antiderrapante, ela é muito boa por si só para áreas externas. Segundo, pouquíssima manutenção, tá? Essa pedra é uma pedra natural, ela é super resistente e você só vai ter que dar manutenção se tiver problema embaixo dela. Alguma coisa na tubulação, algum tipo de infiltração, alguma coisa que estiver passando ali embaixo. Na própria pedra é muito difícil você precisar de dar manutenção. Terceiro, facílima reposição. Como são pedras que são muito usadas e que são padronizadas, apesar de não existir nenhuma igual a outra, é muito fácil você encontrar. Qualquer pedreira vem dessas pedras. Então, se você precisar trocar, precisar fazer uma obra, nossa, quebrou um pedacinho, você acha fácil uma outra pedra que, quando você colocar, vai ficar idêntica às outras que estão lá. Nem vai dar para saber que teve uma reforminha ali, algum reparo, tá? Claro que uma pedra que está lá há 10 anos, já pegou muita poeira, muita chuva, muito sol, ela vai estar com outra cor, tá? Não vai estar com a cor da nova. Mas, aquele jato de água potente que você dá para limpar as pedras, limpa tudo e rapidinho fica tudo novo. Quarta vantagem, você pode usar em áreas internas e externas, tá? Em áreas externas, você pode usar no piso e na fachada, aquelas fachadas mais rústicas, cheias de pedras montadas uma em cima da outra, assim, eu acho super bonito. E em áreas internas, é mais comum usar em parede do que em piso, mas eu já vi em piso também. Quinta vantagem, não absorve calor e nem umidade. Ou seja, o ambiente fica muito fresco quando você tem alguma pedra natural, principalmente no piso. Por isso que quem opta por essa pedra em um ambiente interno, por exemplo, numa sala de estar... Então, por exemplo, quando você coloca... Desculpa, gente, eu tenho um vizinho que está apitando... E é isso, a gente vai ter que conviver com ele até o final do vídeo. Sei que vocês vão aguentar, já está quase acabando, aguenta aí que a gente está na dica 5. Como essa pedra, ela deixa o ambiente mais fresco, tanto para a área externa, coberta, aquela varanda, ou se não, uma sala de estar, de jantar, um espaço amplo que pega muito sol, é muito bom porque ela vai deixar aquele ambiente fresco, tá? Sexta vantagem para você ter uma pedra natural no seu projeto é que ela é resistente às intempéries. O que que quer dizer? Que ela é resistente a vento, fogo, água e cupim. Ou seja, ela é muito boa mesmo, praticamente não tem manutenção, se precisar repor você acha fácil, esse é um grande problema de porcelanatos, por exemplo. Às vezes você reforma a sua casa toda e você não compra peças de sobra para deixar guardado. E aí o quê? Daqui a alguns anos precisou de alguma manutenção na parte hidráulica por algum motivo e você não acha mais para comprar porque saiu de linha, tá? Então esse vídeo não é sobre porcelanatos e cerâmicas, mas fica aí a dica, hein? Se você comprar, compra uma ou duas caixas a mais e deixa guardado, porque daqui 10, 15 anos vai que você tem que reformar alguma coisa, você já tem material e não precisa reformar tudo, trocar todos os seus investimentos. Então tá aí, seis vantagens para você usar pedras naturais nos seus projetos, tá? Aqui em Belo Horizonte e região eu compro as minhas pedras na Pedribel Acabamentos. Vou deixar o contato deles para vocês aqui embaixo no vídeo, se você for daqui e quiser comprar num lugar de confiança. Conta para mim nos comentários qual dessas pedras que eu mostrei você gostou mais e teria na sua casa e não esquece de compartilhar esse vídeo para uma pessoa que está construindo, que está reformando, que precisa saber das vantagens de usar pedras naturais para ela poder usar no projeto dela, tá? Não esquece, gente, é só clicar no botãozinho compartilhar, envia para essa pessoa lá no WhatsApp dela que ela vai clicar, informação boa, informação compartilhada. E para você que é arquiteto e está aqui assistindo esse vídeo para aprender sobre materiais, se você é daqueles arquitetos que tem medo de obra, clica aqui embaixo no link da descrição e vem conhecer o meu treinamento de obras para arquitetos. Um beijo e até o próximo vídeo.